Bom dia a todos e a todas, é um grande prazer dar início a mais um dos nossos Estúdios Generali. Essa ideia de um projeto de extensão continuada na Faculdade de Direito para os alunos da graduação e do pós-graduação, de forma a apresentar as ciências humanas e aplicadas em um diálogo interdisciplinar entre as disciplinas que compõem o nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães, o CDA, nasceu da observação do sucesso de um outro Estúdio Generali, a Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Os alunos que puderam fazer esse intercâmbio, e eu particularmente também, sempre fiquei encantada com esta visão tão transdisciplinar que a universidade tem e que fala numa voz, diria assim, popular temas da ciência de ponta. E observando os 58 pesquisadores fundadores do Centro de Estudos Europeus e Alemães aqui, que unem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Pontifício da Universidade Católica, nós vimos que era possível organizar que esses grandes pesquisadores, realmente pesquisadores de ponta, mundiais, viessem conversar com os nossos alunos sobre temas, vamos dizer, de atualidade, da sua ciência, mas trazidos numa certa informalidade para os alunos do direito. Então, eu queria agradecer muito a professora Katrin Rosenfeld, uma das grandes professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ainda conjuga a qualidade de consul honorária da Áustria, a sua presteza e também o seu grande, vamos dizer, a sua grande sensibilidade em relação aos nossos alunos da graduação, ela que já trouxe para a Faculdade de Direito, inclusive, a embaixadora da Áustria, que fez brilhante palestra sobre a condição das mulheres, e que se dispôs hoje a falar para os nossos alunos sobre um tema, como o verão, de grande atualidade. Um pensador, Moussel, que, acho que, congrega os tempos mais sombrios europeus e os nossos tempos atuais. Então, muito obrigado, realmente, professora Katrin Rosenfeld, por essa disponibilidade. O nosso Estúdio Generali é feito pelos alunos, e, então, nesse sentido, vai coordenar esse evento e farão as perguntas, enfim, os nossos alunos, que são, vamos dizer, o público-alvo desta palestra. Então, agradeço a todos que participaram na organização, a Camila, a Patrícia, né? E hoje temos, como organizador, o doutorando Guilherme Mussolini, a quem eu passo a palavra, mais uma vez, agradecendo o trabalho de vocês, que é realmente impecável. Guilherme. Bom dia a todos, bom dia, professora Cláudia, bom dia, professora Katrin, bom dia, colegas. Mas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, já de antemão, em nome dos alunos da Faculdade de Direito, a disponibilidade da senhora de estar palestrando hoje para nós sobre esse tema tão importante. Já de antemão, já vou apresentar a professora. Ela é formada em Letras, com mestrado em Antropologia Histórica, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, e doutorado em Ciência da Literatura pela Universidade de Salzburg. Ela também é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordena o grupo de pesquisa CNPq Literatura e Filosofia, na URGS, e também, como já foi referida, com sua honorária da Áustria, no Rio Grande do Sul. Professora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a senhora, agradecendo de novo a sua disponibilidade. Obrigada, Guilherme. Obrigada, sobretudo, Cláudia, por organizar esse painel contínuo, esse curso de extensão contínuo. É um grande prazer estar aqui. E obrigada aos alunos, Camila e os outros, que eu não sei todos os nomes, por organizarem isso de maneira tão boa. Eu vou falar de um autor que, infelizmente, no Brasil é ainda pouco conhecido, o autor Robert Musil, que escreveu o monumental romance O Homem Sem Qualidades, que é admirado como uma das maiores obras, romances do século XX. E esse autor, eu falo, então, do objeto da minha pesquisa, porque faz agora dez anos que eu me dedico a esse autor para divulgar o seu pensamento, para traduzi-lo, para fazer conhecer, escrever textos, digamos, críticos sobre ele, porque ele é, sem dúvida, ao lado de Walter Benjamin e de Adorno, um dos maiores pensadores do século XX. E, inclusive, ele tem alguns aspectos que são muito mais interessantes do que Benjamin e Adorno, porque ele foi um cientista, um matemático, um engenheiro, um homem que viu com olhos muito atentos tanto o desenvolvimento das ciências, das ciências matematizadas e tecnológicas do seu tempo, e os desafios que as humanidades, sobretudo o pensamento filosófico e literário, enfrentariam, sob a pressão dessas novas tecnologias. Então, é um autor que sabia que ele estava falando contra o seu tempo, contra as tendências retroativas, reacionárias, conservadoras, os modelos, as utopias projetadas para o passado, que marcaram essa difícil transição da época dos grandes impérios, o Império Austro-Húngaro, o Império Guilhermino, para as democracias. As democracias foram impostas por uma paz terrível, o Tratado de Versailles e de Saint-Germain, que foi ressentido como um terrível afronta, uma espécie de tiktat, de ditado. E isso criou um ambiente psicológico no qual o conservadorismo conseguiu craçar e se fortalecer. Então, nesse sentido, os desafios que nós enfrentamos hoje, com a nossa democracia brasileira, que é muito recente, na verdade, é um nível da história universal, é uma experiência bastante recente ainda, e uma falta de experiência da sociedade civil de enfrentar esses desafios, que ainda mais, quantitativamente, são muito mais aguçados. Então, o que eu vou apresentar aqui é a reflexão de um autor que já no século XX estava ciente e consciente da pressão que nós estamos sofrendo hoje com as novas mídias. Na época de Musil, as novas mídias eram rádio e cinema, mas, como o Musil era matemático, ele previa com muita precisão que as coisas não iam ficar nesses meios, que ia ter máquinas pensantes e coisas do gênero. Ele estava muito consciente das possibilidades que a psicologia científica ofereceria de fazer levantamento de dados, aquilo que nós chamamos de metadados. Então, o ensaio que ele escreve sobre a tolice, em 1937, é o resultado de uma longa reflexão que já vinha das décadas anteriores sobre as tolices, pequenas tolices que todos nós cometemos todos os dias, cidadãos inteligentes, informados, se autoinfligem, por assim dizer, pequenos desvios da inteligência, ou aplicações da inteligência, que começam a se congregar entre eles e criar avalanches num sentido que não estava intencionado, que não estava no mapa. Então, infelizmente, hoje em dia, as mídias sociais abriram as portas para verdadeiros parques temáticos dessa hibridez da inteligência e da desinformação que muito rapidamente despenca com rapidez assustadora para tolices monumentais. E sobre o misto escorregadio da inteligência e da tolice que Robert Musil se debruçou quando ele escreveu o seu ensaio. Ele mostra como ideias muito interessantes em si mesmas são suscetíveis de inflexões repentinas que as tornam ridículas, tacanhas, quando não agressivas e faz com que eles desandem na infâmia. As mídias sociais de hoje, infelizmente, confirmam o diagnóstico de Musil, que fez essa longa jornada de uma mínima moralha, uma espécie de coleção da moralidade dos pequenos gestos e sinais nos seus diários, nos seus ensaios e depois no seu grande romance O Homem Sem Qualidades. Então, nesses escritos, ele analisou como a sabotagem das instituições sociais e políticas começa sempre com mínimos acontecimentos aparentemente inócuos. Ele observa esse tipo de processo quando ele está ainda embrionário. Por exemplo, nesse seu ensaio, que é a última palestra de Musil na Austrima, ele está a essa palestra duas vezes, porque os seus escritos já não podem mais ser publicados por causa de censuras, antes de fugir para a Suíça, para o exílio. O título alude a uma série de outros escritos sobre tolices, que podem se tornar armas políticas brutais e sangrentas. Isso já fica claro nas entrelinhas do título, porque esse título sobre a tolices se refere a um texto antigo de 1866 do filósofo hegeliano Eduard Erdmann, que escreveu nesse seu ensaio do século XIX, eu cito, a crueza e a crueldade são tolices em ação ou a própria prática da tolice. Então, o ensaio de Musil e o resultado que observa como essa prática violenta é o resultado de inúmeros pequenos deslizes, de um relaxamento cotidiano da retidão da linguagem, da degradação do gosto, das pequenas falhas éticas acumuladas, que abrem espaço para aquela esperteza sonsa que persegue finalidades ocultas sob a máscara da ingenuidade ou da grosseria. As loucuras de Hamlet, por exemplo, captam bem essa zona cinzenta na qual se movem as ambivalências emocionais das tolices aparentemente loucas que oscilam entre a mansidão e a fúria, e isso com táticas e estratégias bem intencionais. Como mostrou a história de um certo tolo chamado Hitler, esse tipo de tolice pode ser perfeitamente focada e conforme a fins muito definidos. Isso é uma citação de Carl Corrino que escreveu essa frase na sua biografia do Musil. Uma advertência que Musil antecipou ao criticar a dubiedade, às vezes sem intenção, de gestos ou de estilos de expressão que certos autores usavam, autores que ele até apreciava e respeitava, mas mostrando onde os seus deslizes começam a se conectar com tolices bem mais perigosas. Ele criticava sem dono em piedade, inclusive os seus amigos e os críticos ou escritores, que ele admirava bastante quando ele localizava nos seus textos esse tipo de zona cinzenta. Então, já antes de Ertman, um outro autor famoso, Erasmo, elevou a análise da tolice a um gênero literário no seu Elogio da Loucura, que também é uma crítica do desgoverno político na base de ideologemas desvirtuados, sobretudo uma crítica das tradições anacrônicas com as quais a igreja busca abusar do espírito da religião. Então, Elogio da Loucura talvez não seja a tradução correta, porque a palavra é muito mais atenuada, ela é muito mais próxima da tolice, o Musile, Erasmo e Ertman insistem, que são os pequenos desvios, os detalhes da nossa expressão e do nosso pensamento, inclusive da expressão e de pensamentos que podem ser sumamente inteligentes, que causam esse desandar. Então, outra coisa conexa, outro tema conexo, que Musile sempre de novo retoma nos seus diários, é a condescendência com tolices menores. ele alerta que nós faríamos bem de observar com mais atenção linguagens e gestos tolos e de não aceitá-los, de não tolerá-los tão facilmente. No seu diário, a preguiça de corrigir ou de retificar imprecisões da expressão, imprecisões do pensamento é um pecado capital. Esse deixar acontecer geschehen lassen implica para Musile um perigoso afrouxamento do juízo e da precisão intelectual que torna ineficaz o pensamento e tem uma tendência de inibir também a ação, a reação. mesmo quando nós podemos sentir indignação ou revolta contra certos acontecimentos, pois as tolices idiosincráticos podem, ou melhor, muitas vezes tendem a ser palões de ensaio que testam e preparam o terreno no qual pessoas que podem ser ineptas e ridículas armam truques dignos de desprezo e não de condescendência ou de tolerância. Então, com isso, com essa problemática do subestimar um adversário e suas ações, eu queria me voltar ao exemplo da caricatura que eu mandei para o Guilherme. Infelizmente, a minha fala deveria ter acontecido mais cedo, e aí isso teria tido mais atualidade, porque na caricatura nós vemos um chanceler fechando o parlamento e a corte constitucional que retoma um pouco os acontecimentos recentes, as tentativas de acontecimento recente no Brasil. Então, esse cartaz, Guilherme, você conseguiu colocar? Então, nesse cartaz nós vemos o chanceler Adolfo, essa minifigura ali, quase criança, e o chanceler Engelbert Dolfus, chanceler na Áustria a partir de 1932, chamado ali na caricatura de milimétrica, de versão milimétrica ou diminuta, do chanceler Metternich, o príncipe diplomata que pacificou a Europa devastada pelas guerras napoleônicas depois da Revolução Francesa e que a partir de 1815, com o Congresso de Viena, pacificou então a Europa e introduziu ao mesmo tempo um Estado policial que esmagou todo o espírito republicano e as demandas de reformas democráticas, democratizantes, impulsionadas anteriormente pela Revolução Francesa. Ele assim manteve a Áustria e os hábitos, o clima, a linguagem, todos aqueles pequenos gestos que fazem a sociabilidade dentro dos padrões monárquicos e autocráticos anteriores, acomodando a classe média educada na atitude apolítica e acanhada daquela era que hoje chamamos de Bidamaya, porque é extremamente pacata, Bida significa pacato. nisso ele foi tão eficaz que a postura submissa e dócil com autoridades superiores, aquela atitude que nós também temos muito aqui no Brasil, essa coisa que sempre pensar que são figuras superiores que vão arrumar as coisas, a sociedade civil relativamente desorganizada ou pouco armada de resistir às ações da política que vêm de cima. Então, essa postura submissa e dócil com autoridades perdurou até o século 20 na Áustria e também em parte na Alemanha. não foi ao acaso que Hitler elogiava sua terra natal à Áustria como o eterno Pida Maia, como o país onde eternamente reina essa submissão à autoridade, ele chamava a Áustria de Ostmark, que era garantia para o êxito da anexação da Áustria que ele já estava planejando, ao mesmo tempo que inúmeras milícias rurais e urbanas se encarregaram de terrorizar aqueles civis ou trabalhadores que não estavam alinhados e que tentavam resistir à chegada triunfal do Führer. É um triste paradoxo que esse triunfo de Hitler tenha sido preparado paradoxalmente pelas tolices do político que pretendia manter a Áustria independente do regime nazista. o mini ditador Engel Bergdolfus que sentiu elãs messiânicos quando ele fechou em 1932 o parlamento e a corte constitucional e justificou a sua violação da constituição com o comentário eu cito sentir nesse momento um sinal de Deus. Fim da citação. Essa impostura não veio à toa. Ela foi no entender de Musil o resultado de inúmeras tolices anteriores. Tolices autoritárias que estavam no ar, tolices de uma população com saudades da ordem de antigamente favoreceram o ardil político de Bergdolfus e dos autocratas ao redor dele. Eles aproveitaram as vagas simpatias e antipatias obscuras para criar um clima de ambiguidade e confusão que paralisou as reações adequadas. A apatia foi fatal ao longo da sucessão de crises que tumultuaram o frágil equilíbrio das forças democráticas depois do desastre da Bolsa em 1929. Um desses tumultos no parlamento levou os três líderes do Conselho Nacional, do Nationalrat, a cometer um equívoco crucial. Eles se demitiram do cargo e presentearam então Dolphus sem intenção com a oportunidade de alegar a inoperância do parlamento. Em seguida Dolphus induziu o público leigo a confundir as fricções do debate democrático e os ocasionais tumultos das sessões com uma falta de legitimidade. Em seguida ele suspendeu toda essa atividade democrática fechou também a corte constitucional e corrigiu a constituição de 1920 com decretos e medidas de emergência. Nos tiaras de Musil encontramos a pré-história desse evento. O evento que marca o início oficial do autofascismo e esse evento do fechamento do parlamento e da corte constitucional que está nessa caricatura. Mas Musil mostra que essa oportunidade não se ofereceu ao caso. Ele estava em alerta ele Musil estava em alerta máxima desde 1930 quando ocorreu uma ominosa reforma da corte constitucional. Em fevereiro desse ano Musil fez uma anotação a respeito de um remanejamento de dois juízes muito eminentes dessa corte Hans Kelsen e Max Leier justamente os mais dignos e capazes ambos social-democratas e artesãos da constituição de 1920 foram substituídos por personagens então muito pouco expressivos. Um dos novos juízes era um professor universitário e funcionário de um ministério cristão social conservador e o outro era um dos chefes de secção chamado Robert Hecht e a principal qualidade desses dois juízes era o fato de eles estarem mais dispostos a colaborar com os pendores conservadores e autocráticos do governo. Então nesse momento Musil anota no seu diário está na hora de fundar uma verdadeira associação contra a disseminação da tolice Embora naquela época ainda não estivesse muito claro o papel terrível que Hecht ia desempenhar a favor da volta da autocracia e de uma autocracia que tem ainda que já tem certos traços daquelas astúcias jurídicas que Carl Schmitt com as quais Carl Schmitt favoreceu o fascismo. Então eu vou interpensar agora um pouco sobre essa importância da mínima moral e da observação dos pequenos detalhes. Musil é um fino observador das graduais transformações dos humores e das posturas ao seu redor. Ele pontua inúmeras tolices menores e mostra como elas são inócuas apenas em aparência mesmo quando se limitam no primeiro momento a um âmbito digamos estético artístico a uma convivência social a hábitos emocionais e coisas desse gênero. Pois ele acredita que a degradação do gosto e dos sentimentos prepara também o terreno para a desordem intelectual e espiritual uma desordem muito difusa que predispõe à sociedade civil ou a expõe na verdade a manipulações perigosas. A banalização da sensibilidade no entender de Musil cria de grau em grau o clima de destemperos emocionais que favorece os demagogos e esses não aparecem sempre em uniformes marrons e pretos camisas marrons como S.A. e S.S. mas também de terno e gravata e com o semblante de personalidades respeitadas do direito como Robert Hecht e Carl Schmitt. Ambos esses juristas estavam ansiosos de suas competências jurídicas e imbuídos de uma missão de contribuir para novos rumos sociais e políticos. Eu já disse que Hecht não tinha as mesmas ambições culturais estéticas e literárias de Schmitt mas esse traço eles tiveram em comum. Musil tinha um radar aguçado para detectar os deslizes imperceptíveis estéticos éticos que preparavam o fascismo o nazismo e o totalitarismo antes dos mesmos se perfilarem e serem reconhecidos como estando no horizonte Robert Hecht destacava-se já em 1930 como o candidato exemplar para um tipo de tolice jurídica e política que o predestina a preencher a função do burocrata diligente. Durante mais de uma década Hecht serviu como conselheiro do ministro do exército da defesa de 1921 a 1933 e no final desses anos ele deslizou como conselheiro diretamente do chanceler Engelbert Tolfus em 1932 e ali ascendeu rapidamente como o jurista decisivo para o fortalecimento da base jurídica do estado de estamentos da Stendestad que é um estado extremamente hierarquizado em categorias arcaicas de categorias profissionais e financeiras um desvio totalmente do princípio republicano que estava na Constituição e que tinha todas as características da tendência do retorno ao velho autoritarismo do Biedermeier no fundo devemos a Hecht a esse Robert Hecht a antecipação desses sofismos jurídicos que permitiram a aplicação de leis de exceção para o estado de guerra que agora Hecht tornou palatáveis e aplicáveis em tempos de paz embora sem as ambições estilísticas e estéticas e também sem a verve retórica de Schmitt Hecht é um precursor desse pois foi ele quem reativou primeiro parágrafos esquecidos de leis da guerra como decreto emergencial de 1917 das Notverordnungsrecht uma lei de autorização baseada nas necessidades da economia de guerra Kriegswirtschaftliches que autoriza que autoriza o chefe de estado a agir sem o parlamento ele testou Hecht teve essa excelente ideia de testar a tolerância com sanções desse tipo sanções anticonstitucionais autocráticas primeiro ele aproveitou de um acontecimento terrível que foi o debacle econômico da falência do maior banco austríaco da Krediter um enorme estrago que mobilizou evidentemente grandes paixões e sentimentos de indignação na opinião pública muitos cidadãos perderam o seu dinheiro suas pensões etc isso aconteceu em outono de 1932 e a comoção pública ofereceu ao conselheiro jurídico Robert Hecht a oportunidade para um experimento totalmente inconstitucional mas agora declarado como se fosse para o bem da democracia ele aplicou a lei de autorização em casos de economia bélica e permite ao chanceler responsabilizar financeiramente uma série de pessoas físicas e jurídicas pela falência desse banco passa por cima do parlamento ignora a réplica do presidente do partido social-democrata tudo em nome do povo em nome do bem dos cidadãos e eu só quero ler ali o que esse social-democrata protestou ele diz eu abro aspas os perigos que aguarda nesse uso anticonstitucional dessa lei pelo governo o uso análogo poderia destruir o direito trabalhista o sistema de seguranças sociais para trabalhadores e assalariados e as proteções do inovador sistema de locação imobiliária isso são todas inovações instauradas pelo partido social-democrata agora a sociedade civil de certa forma não se solidarizou com esse tipo de processo e assim Hecht e Dorfus puderam replicar alegando a necessidade dessa medida para o saneamento eu uso as palavras deles para o saneamento de nossa democracia então um ato totalmente antidemocrático uma finoria jurídica totalmente inconstitucional e antidemocrática é declarado no calor das polêmicas e da frustração e da indignação uma rematada tolice aparentemente passa pelo bem da democracia então o senso comum não percebeu nem essa nem essa infração nem tampouco a envergadura da demissão de Kelsner e Laia dois anos antes e assim se abriu o caminho para o estado de exceção e de sítio que Dorfus de facto instaura com o fechamento do parlamento e da corte constitucional bom eu não vou agora para não alongar assim muito essa minha palestra o retrato paralelo que coloca ao lado das tolices mais implícitas de Recht o estilo muito mais desenvolto da retórica de Carl Schmitt que aprendeu a burilar sua verve sarcástica e presunçosa com os expressionistas que ele frequentava em Munique em particular Theodor Däubla que fazia parte da bohemia de Schwaben um bairro de artistas em Munique Musil foi muito sensível aos excessos de ironia e ênfase do patos retórico que ameaçam sempre a integridade e a necessária precisão do pensamento ele não critica não encontramos nos escritos de Musil críticas muito diretas a Schmitt pela boa razão que Musil desconhecia quem era o autor de certos artigos que ele notava no jornal mas Schmitt assinava com ou com iniciais ou com pseudônimos então Musil demorou até os anos 30 para descobrir que o autor dessas críticas em parte muito boas críticas literárias sarcásticas sátiras etc excelentes mas assim com um não sei o que de ressentimento amargo um amargor excessivo uma presunção excessiva que Musil reparou muito direito e que ele costumava criticar quando acontecia com outros autores bom eu não vou entrar nesse assunto muito complexo eu só assinalo aqui nós podemos talvez na discussão voltar a isso eu quero agora fechar o meu meu pensamento com aquela parte que diz respeito a tolice o começo das tolices em todas as épocas no entender de Musil em todas as épocas a barbárie se prepara muito antes dos ditadores ocuparem o primeiro plano isso já fica claro para quem lê o primeiro romance de Musil o romance O Jovem Torless de 1906 e esse romance na verdade é o início não somente de uma ficção mas uma enorme análise desses detalhes nefastos que preparam as ditaduras Musil continua essas reflexões depois em outro estilo não ficcional em diários em ensaios etc aliás ensaios esses que a primeira parte saiu agora recentemente eu fiz os ensaios de 1900 a 1919 a tradução e os comentários saiu pela perspectiva né então bem antes do autofascismo e do regime nazista inviabilizarem as suas publicações nas entrelinhas do romance O Jovem Torless Musil faz uma verdadeira teoria do sadismo político e talvez também uma sinalização de certos hábitos e disposições sadomasoquistas né muito mais difundidas na população civil do que se pensa né e isso com graves implicações para a percepção social e política do eleitorado em geral muito apolítico né muito pouco experiente no engajamento político e tampouco experiente no exercício da vigilância né da ação democrática tanto na cena pública como na cena da sociedade civil a situação da Áustria no início do século XX foi próxima da apatia atual né aqui no Brasil que alterna né com enormes conmoções e demonstrações louquazes né mas com muito pouca organização eficaz da sociedade civil né então hoje como nas décadas de 1920 e 30 delineia-se de novo o que Musil já rastreou no seu primeiro romance O Jovem Tólez que mostra com clareza a lógica dos ditadores e núcleo que a atualidade do Entreguerras e a nossa hoje revela com todos os detalhes né as tendências de controle e censura de Gleichshaltung né aquilo a homogeneização através do controle dos meios de comunicação que por acaso né ontem estourou ou ontem ontem estourou esse escândalo né que mostra como o Facebook o Twitter e o WhatsApp favorecem né as trocas de palavras de ódio né e as o sensacionalismo né que nos torna suscetíveis de manipulação e depois nos expõe né a outras táticas de repressão e de terror policial o romance captou toda dinâmica de grupos dessa realidade no início do século XX e radiografou os comportamentos e as práticas que marcaram a ascensão do fascismo na Áustria e do nazismo na Alemanha já nos anos 1920 e 30 né isso já está inscrito implicitamente né nesse romance que do império né do império austro-húngaro de 1906 os rituais de degradação e humilhação que os personagens do romance Beineberg e Reitem que são dois adolescentes né numa escola militar infligem ao colega de internato Basini já tem a estrutura e o funcionamento das milícias do partido nazista né da SA e da SS e dos rituais da Gestapo numa reflexão retrospectiva de 1935 Musil se pergunta teríamos então ou seja em 1906 pensado conscientemente que os oficiais putistas se tornariam os líderes típicos do mundo né ele se pergunta nos seus diários ele chega a resposta sim Paedeberg ou seja o seu próprio personagem ficcional o pensou né então o problema é que certas coisas estão no ar elas já estão plasmadas né na literatura mas a nossa falta de percepção adequada né de fazer conexões entre a arte e a realidade cria uma espécie de retar um efeito retar muito fatal né que nos joga nas mãos da manipulação Musil não fez pesquisas ou estatísticas do papel né que assumiram todos os colegas de internato né ele porque isso é um romance em parte autobiográfico né no qual ele foi educado e que papel eles jogaram né na história da Áustria e da Alemanha durante a primeira metade do século XX ele apenas observou e registrou os pequenos traços que já permitiram perceber lá atrás as tendências e a convergência das tolices adolescentes né com as tendências nefastas repressivas violentas antidemocráticas antimodernas antiparlamentares etc do presente mas um dos leitores de Musil né um Ernst Salomon né que foi estimulado pela leitura do Turles de Musil escreveu páginas memoráveis sobre esse espírito esse laissez-faire esse deixar acontecer né no sentido do espírito de militares e milicianos quando suas corporações começam a se enraizar mais firmemente na vida civil e nos governos no pós-fácil do seu romance Os Cadetes ele assinalou que a catástrofe se prepara quando os antigos recrutas e cadetes militares e milicianos começam a dominar na vida pública ele lista todos os nomes hoje sombriamente emblemáticos do nazismo como dirigentes da vida civil e da pseudo-democracia do entreguerras a maioria deles são militares como eu cito agora um trecho desse livro o Cadete Ludendorff e o Cadete Hindenburg o Cadete Schleicher rivalizando contra o Cadete Papen né seu vice-chanceler e os dois vice-versa se rivalizam também nos ministérios encontram-se figuras como o Cadete Göring que mandou matar os Cadetes Detten Boyle Witz Gert e muitos outros Cadetes se ergueram e caíram a serviço de Hitler e contra Hitler fazendo justiça sobre outros cadetes é uma imagem grandiosa é uma imagem horrenda então toda essa toda essa monumentalidade né da tolice grandiosa e horrenda né da Áustria de 1920 né e o perigo que evidentemente está presente ainda hoje e de forma ainda mais grave pela pelos meios tecnológicos né quantitativamente assustadores das novas mídias que invadem né a nossa consciência e que permitem fazer aquilo que Musil já previa né ele já já via lá por 1918 que a pesquisa psicológica ela fornece uma série de conhecimentos né sobre o funcionamento da mente que tecnologicamente podem ser aproveitadas de forma que os meios tecnológicos né os esses pequenos sinais né que nos emitimos sem nos darmos conta sem nos estarmos conscientes né sabem mais sobre nós do que nós mesmos podemos saber de nós mesmos então essa história da exploração dos metadados né para Musil já era uma realidade né isso faz parte de uma outra história que agora não tenho tempo de contar né que implica a leitura né que Musil fez sem saber que era de Carl Schmitt de um texto que Carl Schmitt escreveu numa revista de um dos amigos do Musil Franz Pley né é uma história que se chama de Buribum eventualmente eu posso incluir essa parte na palestra escrita eu não quero alongar agora para nós não passarmos muito do tempo de uma hora e encerro aqui mais uma vez agradecendo pela oportunidade de falar aqui muito obrigado somos nós que agradecemos por essa brilhante eu diria até mesmo assustadoramente brilhante palestra sobre as percepções e os perigos e os perigos da nossa vida e como a arte a literatura e principalmente a filosofia podem ver mais longe do que nós eu fiquei muito impressionada agradeço muitíssimo tinha acompanhado as suas publicações no Estadão e outros grandes jornais do país mas confesso que a riqueza de detalhes é realmente impressionante eu tenho algumas perguntas mas os alunos estão muito tocados pela sua palestra então eu passo a palavra quem sabe ao Guilherme para que organize as perguntas Guilherme eu sei que o Lorenzo tem algumas coisas enfim Patrícia pode coordenar Guilherme muito obrigada professora muito obrigado obrigado professora pela sua palestra como a professora Cláudia falou assustadoramente brilhante essa palestra logo então passo a palavra para o Lorenzo eu sei que ele gostaria de falar ao microfone então Lorenzo por gentileza a palavra está contigo Bom professora Catherine professora Cláudia obrigado professora Catherine pela palestra fico muito feliz em poder ouvir também sobre essa interdisciplinaridade como fala professora Cláudia é muito importante para nós do direito principalmente para quem está começando os estudos de pós-graduação eu formulei algumas perguntas durante e também antes da palestra mas eu vou fazer uma então e depois conforme mandamentos da preferência para os outros também fazerem suas perguntas eu gostaria de saber professora em que hoje a senhora acha que pode se traduzir digamos assim essas etapas que a senhora falou da análise da tolice especialmente no Brasil de hoje para o nosso ambiente democrático então nesse relaxamento cotidiano que a senhora falou da linguagem da ética e a própria hibridização das ideias inteligentes que a senhora falou será que se pode traduzir isso no Brasil de hoje e já nesse mesmo caminho vou deixar uma outra pergunta a senhora falou também nesse Geschen Lassen será que isso a gente pode também relacionar com um agir antiético no sentido de deixar de uma ignorância de deixar de uma indiferença acho melhor traduzindo será que é isso que a gente pode traduzir como eu tenho algumas outras mas aí eu vou deixar para o correr eu acho que muito obrigada por essa pergunta que é muito candente e boa eu acho que por exemplo tem nós teríamos todos com as novas mídias as novas mídias não são em si mesmas mas elas até chegaram e nós achávamos que ia democratizar o ensino e 30 maravilhas e todos nós sabemos as pessoas esclarecidas um pouco mais esclarecidas sabem que as novas mídias elas se aproveitam de nós se aproveitam dos nossos baixos sentimentos que todos nós temos baixos sentimentos todos nós gostamos de reagir impulsivamente e leva educação para controlar esses baixos sentimentos a favor de sentimentos mais sutis então nós teríamos na verdade meios por exemplo de corrigir uma das coisas que é um monumental deixar acontecer as nossas nós sabemos nós instruídos sabemos que os meios de comunicação na sua grande maioria não nos informam mas nos desinformam e nós não punimos esses meios de comunicação não os lendo desligando protestando contra eles então é muito raro a gente tem que pescar e pesquisar muito na internet para encontrar um comentarista que realmente começa a explicar os fatos então as nossas pequenas tolices por exemplo de afetivamente nós gostamos de um partido e nós não gostamos do outro partido então a gente já não ouve mais um analista que toma tempo para analisar o que é bom num o que é ruim no outro onde estão os erros mas a gente só entra nesse espírito de matilha e fica latindo com os outros Maria vai com os outros então tem um pouco assim uma crônica todos nós praticamos uma crônica falta de autocrítica de ponderação nós nos deseducamos da lentidão por exemplo outro exemplo por que nós intervimos tanto no Facebook e no Twitter e no WhatsApp se nós sabemos que é uma monumental armação financeira contra a sociedade civil nós teríamos todos o poder de dizer vamos uma semana não usar o Facebook para punir a desinformação ou o que se mostra agora os jornais foi feito testes quem fala de barbaridades do Trump ou de outro fascínora tem garantia de ter mais leitores do que quem oferece uma análise pormenorizada dos fatos e muitos de nós intelectuais nós participamos dessa deixar acontecer então é nesse ponto que Musil foi muito rápido e se expôs a enormes críticas por que Musil não é conhecido como Adorno ou Walter Benjamin porque ele não se colocou corpo alma mente do lado de um partido porque ele não seguiu os movimentos que estavam em voga porque ele falou quando ele foi convidado em Paris de falar do né de defesa do intelectual diante do fascismo ele falou dos abusos do fascismo na Alemanha e dos abusos do totalitarismo que já se prepara nos Estados Unidos ele foi vilipendiado e denunciado como conservador reacionário instantaneamente em todos os jornais do exílio né então ele morreu no total isolamento porque ele não e essas coisas nos aconteceram a todos né nós nos últimos anos nós começamos a nos indispor com os nossos mais íntimos amigos intelectuais simplesmente por não compartilharmos en bloc todo apoio a um partido porque nós criticamos algum traço de um partido no qual com o qual nos de resto simpatizamos né nós fizemos todas essas experiências de perder amigos por causa desse tipo de besteira então é nesse é nesse nível né que a tolice pega obrigado bom lorenzo tu terias mais alguma pergunta ou posso passar para a do rafael eu tenho acho que eu já vou falar então nesse porque ela segue um raciocínio é exatamente disso que a professora falou de é dos teóricos como o Moussel que não ficaram tão conhecidos eu li um texto também da senhora é sobre a obra do Heidegger né é e dizem que na história né e nas ciências a gente deve destacar alguns dizem que na história na ciência a gente deve destacar separar o autor muitas vezes da pessoa né a obra da pessoa porque muitas vezes existem controvérsias muito grandes quando se trata da pessoa e a gente sabe que o professor Heidegger ele foi então em um certo momento da história teve algumas controvérsias que até hoje repercutem relacionadas ao partido nacional salista e como que a gente esse exercício de se destacar ele é feito posteriormente normalmente na história né depois que passou o episódio a gente faz esse exercício então a gente pode provavelmente estudando a obra do autor conseguir separar a obra do autor mas nesse momento em que a gente em que a senhora falou também de tolice como que a gente é possível a gente fazer essa separação de por exemplo um um cientista ou um um autor que que seja partidário como a senhora fala desses de algum movimento em específico é possível fazer esse exercício correntemente enquanto a gente convive com esse autor com essa com essa personalidade não sei se eu me fiz bom é claro que não tem nenhuma garantia que a gente consiga fazer isso né o ponto do Musil e o ponto que eu quero sublinhar né do pensamento do Musil que me parece relevante é que Musil tinha convicção de que a atividade intelectual a atividade do escritor é uma atividade individual que cada indivíduo tem que examinar os seus as suas próximas próprias posições né e não imediatamente se congregar com grupos com movimentos que tem uma lógica e uma dinâmica própria que tende a barrar né a responsabilidade e a autonomia individual né esse individualismo né eu acho que isso é uma das grandes virtudes né do pensamento de Musil porque apenas esse individualismo permite depois ver quem porque eu até posso fazer um erro né eu posso acreditar uma coisa honestamente né fazer um erro mas os erros piores né do século XX são os erros que justamente as pessoas fizeram inômina de um movimento e de certa forma abrindo mão do seu próprio juízo abrindo mão de suas considerações digamos íntimas em matéria de estilo de ética de estética etc né fazendo sempre esses pequenos descontos em nome né de uma ideia em nome de um movimento em nome de alguma abstração né então eu acho que nesse ponto eu queria insistir claro que nada nos impede de errarmos né de apoiarmos uma ideia que se revela né como totalmente errada mas se a gente faz isso em nome de uma abstração esse erro individual também fica invisível né é isso é um dos problemas da patologia social e política atual né essa delegação né da confiança no indivíduo como instância ética e a obrigação né de aderir a certas tendências a certos movimentos e também de aderir a certos meios de comunicação se não a gente é fora né eu eu não queria ter celular né eu fiquei com meu telefone fixo durante muito muito tempo até recente que eu tenho celular eu notava que ninguém mais me ligava embora tu pode ligar de um celular para um telefone fixo mas a gente tu não é mais da turma né não tem mais celular tu não existes mais então esse esse é o problema né e até quando a gente aguenta né se resistir a essa lógica professora obrigado pela resposta Lorenzo tem mais alguma questão tranquilo obrigado então pela participação vou passar agora professora para a pergunta do Rafael Costa ele agradece a palestra excelente palestra e diz a professora esclareceu elementos artísticos e literários no uso da linguagem e da visão trazida pela obra de Musil e o papel de Carl Schmitt no contexto da república de Weimar sobre o uso da linguagem a obra a linguagem do terceiro Reich de Vitor Klemperer que também expõe aspectos linguísticos e filosóficos da própria época por gentileza poderia esclarecer caminhos para maior acesso e aprofundamento da obra de Musil para melhor desenvolvimento das capacidades de discussão democrática e também quais autores contemporâneos ligam-se a esse fio condutor de visão e de sabedoria muito obrigado isso é um assunto muito obrigada por essa pergunta ela é muito importante esse é um assunto para um curso aí a gente teria que ler muitos textos do Musil eu vou resumir assim dando apenas um exemplo Musil começou a criticar bem antes de qualquer problema do fascismo ainda lá nos anos 10 antes da primeira guerra mundial ele começou a criticar os excessos dos movimentos artísticos a facilidade com que artistas acreditam nos seus manifestos nos seus truques a gente faz um truque experimental por exemplo vamos pegar o impressionismo eleva esse impressionismo até as últimas consequências depois o movimento se esgota e ponto chama a mesma coisa de expressionismo e aí faz esses experimentos então Musil insistiu muito no aspecto nefasto da inovação ele não é contra a inovação ele mesmo fez os seus romances e passa a lê-los são inovações tremendas ele toma riscos experimentais enormes mas ele não consolida ele procura trabalhar contra a consolidação de certos truques estilísticos truques que deram certo na ênfase emocional na provocação temática ou seja a introdução de temas constantemente sexualizados ou psicanalíticos etc ele mostra como isso é uma espécie na verdade seguir sovar um certo tema com fins que são extra artísticos que não tem mais nada a ver com arte mas que são simplesmente uma afirmação digamos mercadológica de algo que deu certo então ele critica esses excessos e implicitamente a gente lê agora as coisas que ele escreve Musil escreveu sobre os truques dos amigos com os quais Carl Schmitt aprendeu a sua técnica retórica Teodóibla um dos primeiros artistas um dos o grande amigo de Schmitt que ensinou a Schmitt as técnicas retóricas expressionistas com os quais o Schmitt adquiriu esse público muito além do âmbito restrito dos juristas então Musil já criticava esse tipo de estilo do Dóibla do Werfer do Stefan Georg como eles pertencem à academia de presunçópolis é a mera pretensão a presunção de um mau gosto que cria agora novas instituições que honram esses excessos estilísticos como as novas qualidades da literatura então Musil trabalha assim nessa interface que às vezes é muito difícil porque nós somos todos especialistas ou especialistas da literatura ou especialistas do direito a gente não presta atenção nos efeitos nefastos que um dos poucos críticos das loucuradas dos movimentos artísticos já critica quando ele nem sabe que é um jurista que está escrevendo ali então por exemplo o uso do é muito claro a ironia do do Schmidt quando ele faz ainda crítica literária e sátira é muito acerba muito presunçosa muito um desprezo ele tem um desprezo da massa um desprezo antidemocrático da massa que ele que ele não aguenta fisicamente inviste refletir Musil também reflete sobre o problema do provável abaixamento da qualidade da literatura e do intelecto pela sociedade de massas mas ele pensa como uma ironia doce na qual ele se inclui nessa massa ele é parte dessa massa ele não fica descaracterizando essa massa como se fosse uma vermina que precisa de um líder para contê-la e abafá-la Musil pensa sinceramente como é que nós vamos fazer para educar as massas democráticas isso é o grande problema e toda a sua ironia é uma ironia que procura então pensar esse duplo problema o problema da elite intelectual que evidentemente quer que o nível suba, suba, suba diante de uma realidade na qual esse subir não vai ser possível então ele sempre procura fazer esse jogo de se colocar no lugar daquilo que ele despreza ou que ele ironiza ou satiriza então é uma qualidade da sátira totalmente diferente daquela de Schmitt que vai deslizando para a repressão para o uso da força para a veneração dos heróis do líder vai no sentido do Ernst Jünger na divinização dos oficiais fortes que vão nos dar a impressão que eles vão nos liderar para uma utopia professor então muito obrigado pela resposta não havendo mais questionamentos por parte dos colegas então eu agradeço novamente em nome dos alunos da faculdade de direito da URGS do centro de estudos europeus alemães e passo a palavra para a professora Cláudia fazer o encerramento muito obrigado muito obrigado Guilherme a todos que participaram desse importante debate realmente notamos que como se diz do próprio Brasil que ele não é para amadores os tempos atuais também são tempos de uma complexidade uma sofisticação em que esses sinais como bem disse a professora Katrin Rosenfeld podem estar ao nosso lado e mesmo assim nós não somos fortes o suficiente para identificá-los e ao mesmo tempo responder acho que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Pontifícia Universidade Católica ganham muito com essa reflexão com a presença da professora Katrin Rosenfeld no nosso centro as suas publicações que são inúmeras e cabe a nós aqui do direito refletir porque há pouco a própria Alemanha fez um movimento muito importante de trocar os nomes dos livros em que mencionava-se um autor de cunho nazista veja que interessante tantos anos depois mas é um detalhe importantíssimo eu mesmo ontem numa palestra citava Karl Lahrens logo depois tive que fazer um statement que ele também foi um nazista então autores que nós usamos e até vamos dizer na sua fase posterior é claro e consideramos sábios aqui foi citado o Kaltmit também que tem enorme influência até mesmo no Brasil até hoje e sem notar os perigos que essa linha pode trazer nós temos também autores e juristas brasileiros que vamos dizer como disse a professora escondiam tolices perigosas na sua juventude participações no integralismo até mesmo enfim grandes professores que ajudaram durante a ditadura militar brasileira não cabe a nós refletir pensar aprender e absorver para que sejamos pelo menos elementos de diferenciação elementos de uma resposta de uma contatendência e de uma reflexão mais profunda então em meu nome pessoal de todo o corpo docente e dos docentes da faculdade de direito agradeço muitíssimo foi brilhante assustadoramente brilhante nós não vamos esquecer e vamos lhe convidar de novo para analisar ainda mais vamos pensar que no ano que vem lhe convidamos para ver onde estamos já estamos infelizmente nessa linha mais autoritária ou se conseguimos resistir e diminuir o número de tolices ao nosso redor muito muito obrigado mesmo bom eu que agradeço pelo menos vamos tentar né trabalhar contra as tolices então muito obrigada por esse convite e a uma próxima vez exatamente grande abraço e damos por encerrado mais esse estúdio um general muito obrigada e aí